É tempo de marcar posição em defesa da fé, da pátria, da família e da nossa liberdade. O Estado de Goiás e o Brasil que queremos passam pelas eleições deste ano, que é uma das mais importantes da nossa história. Por isso, peço seu apoio, seu voto a cada um de vocês em nossos candidatos. Para presidente, Jair Bolsonaro, com o número 22. Para governador de Goiás, Major Vitor Hugo, número 22. E para senador, peço seu voto para o Hilder Moraes e para mim, Isaura Cardoso, sua primeira suplente. O nosso número é 222. Que Deus abençoe a todos nós.